Meditação para o pôr do sol, ora vem Senhor Jesus Do dia 21 de outubro Você entende o assunto do santuário? Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Devemos ser estudantes dirigentes da profecia, não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário, apresentado nas visões de Daniel e de João. Esse assunto verte muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual, e dar-nos prova irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica nosso desapontamento de 1844, mostrando-nos que o santuário a ser purificado não era a terra, como supuséramos, mas que Cristo entrou então no lugar santíssimo do santuário celestial, e ali está realizando a obra final de sua missão sacerdotal. Verifica-se que os 2300 dias começavam quando a ordem de Artaxés para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor, no outono de 457 a.C. Tomando isso como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel 9, versos 25 a 27. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao espiar esse período, a nação selou sua rejeição de Cristo. Pela perseguição de seus discípulos e no ano 34, os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos, 2.300, restavam ainda 1.810 anos. Contando-se deste o ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem até 1.844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Nossa fé, no tocante às mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, era correta. Os grandes marcos pelos quais passamos são inamovíveis, conquanto os exércitos do inferno intentem derrubá-los de seu fundamento e exultar ao pensamento de que tiveram êxito, não atingiram seu objetivo. Estes pilares de verdade permanecem tão firmes quanto os montes eternos, impassíveis ante todos os esforços combinados dos homens e de Satanás e seu exército. Muito podemos aprender e devemos estar constantemente pesquisando as escrituras para ver se estas coisas são assim. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos buscar estar com os nossos nomes escritos no livro da vida. Feliz ano!